Fala aí galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o APG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu estou trazendo a nova atualização do Naruto Legends, que é o Adam do Iago, galera. Sim, ele está trazendo essa nova atualização, que foi a mesma atualização, galera, que o Inê usou no Guerra dele, sim. Tem muita coisa nova e está muito fera mesmo, tá galera? Vai deixando o likezão aí, se inscrever aí no canal se não for inscrito, galera. E está muito top, vou mostrar tudo que tem esse Adam, galera. Tá, vamos ver aqui. Primeiro eu vou pegar os itens aqui pra mostrar pra vocês. O básico é esse daqui, galera. Esse daqui é o item que você vai começar aqui, você bate nele. Aí você vai ganhar um item aleatoriamente, pode ser qualquer modo, só que são os modos mais fracos, tá? Você não vai ganhar um modo super turnadão aqui, não. Não acha assim, não. Olha a magia que eu consegui bastante moda aqui. Eu mesmo consegui o último aqui, né? Deu igual. Tá, vamos pegar aqui os modos pra mostrar pra vocês, galera. Tá muito fera esse Adam, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos pegar uma... Eu vou colocar aqui, ó, pra melhor. Isso, tá? Primeiro, galera, temos aqui os bichinhos de estimação do Deidara, que são as aranhinhas, os bichos de explosivo. Temos aqui uma marionete. O design está muito bonito e você controla essa marionete. Temos aqui a areia de ferro nível 3, que vai ser protegido por essa areia de ferro. Temos aqui o Kando Kiba. Temos aqui o Tensirug Erigan. Muito lindo. E olha os olhos, que bonito. Opa! Muito top. Temos aqui o modo Seren do Hashirama, que lindo demais. Temos aqui o nível areia de... areia nível 1, que vai ganhar esse negocinho do Gara aqui. E temos aqui, tem uma areia nível 3, que basicamente vai ficar com o negócio do Gara, uma areia em volta de você. Como se você tivesse uma proteção de areia realmente, galera. Agora eu vou pegar outros modos pra mostrar pra vocês, porque esse addon tá incrível, galera. Tá realmente muito incrível esse addon, galera. Muito incrível mesmo. Deixa eu pegar aqui. Tá. Vamos ver o que mais tem. Tem bastante coisa, tem bastante modos aqui. Biakugam, modo Senin. Foi adicionado bastante coisa também. Tá, deixa eu ver aqui. O que que não... Opa! Deixa eu pegar mais alguns aqui, né? Que eu peguei um insuficiente aqui. Beleza. Temos aqui o dragão de argila do Deidara, não tá pegando. Temos aqui o dragão de água, muito lindo, design muito top mesmo. Tem aqui o Suzano do Madara, não tá pegando. Temos aqui a mão de cristal, muito fera. Temos aqui o modo Senin das Lesmas, muito lindo. Temos aqui o Biakugam dos Orochiki, eu achei o Orochiki. Muito lindo. Temos aqui o Biakugam dourado. O Biakugam selado. Temos aqui também esse daqui, ele aqui era... É, não pegou esse módulo da Deidara aqui, não. Também não pegou, galera. Deixa eu pegar aqui uns outros módulos pra vocês. Que tá muito fera esse Adam, galera. Realmente tá incrível esse Adam. Deixa eu ver aqui o que mais... Vamos pegar aqui mais uns modinhos pra você mostrar pra vocês. Eu acho que esse daqui não é esse daqui. Tá em Jutsu. Deixa eu ver aqui a área de ferro. Temos aqui a área de ferro e tal. Diogam. Beleza. Temos aqui o dragão de madeira. Esse daqui é o dragão de madeira do Hashirama. Temos aqui o dragão vermelho, muito lindo. Temos aqui o selo... Cedo, cedo, cedo. Eu acho que é assim que pronto. Que o Pen invoca pra tá derrotando os inimigos quando o amigo dele morre. Temos aqui a areia de ferro nível 1. Temos aqui o golem de madeira. Olha o design desse golem, muito bonito mesmo. Temos também aqui a areia de ferro level 2, que são muda, que tem asas agora. E a areia de ferro level 3, que você vai ganhar meio que essas mãos aqui. Então também tem aqui um modo que esse... Olha que lindo esse Biakugan diferente. Tem um modo muito forte esse modo. Eu arrisco dizer que é o modo mais forte do Adam. Temos aqui também o Diogam, galera. Agora vou mostrar uns outros modos pra vocês aqui. Realmente tá muito incrível esse Adam, galera. Realmente tá muito top. Deixa eu pegar aqui mais uns modos pra mostrar pra vocês. Tá, deixa eu pegar aqui. Tem bastante coisa nova. Beleza. Temos esse modo aqui. Tem Cirurigam. E tem a versão dele nível 1. Temos também aqui o Karma branco, muito top. Temos aqui o Karma do Jiren. Muito fera. Eu não sou tão fã dele não, mas tá fera. Temos aqui o Karma nível 2. É nível 3 do Jiren. Nível 2. Temos aqui o nível 3 do Jiren, muito top. Tem o Karma do Kawaka nível 1. E o do Kawaka nível 2. Temos aqui o Karma do Boruto level 2. Olha o design disso. Olha esses olhos. Tá muito bonito. Tá muito bem feito esses olhos, galera. Tá muito top. Esses Karma aqui do pessoal do Boruto aqui. Foi tudo adicionado agora, galera. Realmente deixa eu pegar aqui uns outros modos. Eu acho que eu não peguei o Karma nível 1. O Karma nível 1 tem muita diferença dos outros Karma. Mas vou pegar outros módulos aqui pra mostrar pra vocês. Vários mangue aqui o Sharingan. Não, marionete nível 1. Eu já mostrei. Nível 2. E tal. Vamos pegar aqui outros módulos, tá? Temos primeiro aqui o Manguke Osharinga do Itachi. Tem um olho normal e o outro quase cego. Temos aqui o do Kakashi barra óbito. Temos o do Madara, como era o Tensei. Temos aqui o do Sasuke, muito lindo. E temos o do Shizui, galera. Temos aqui as 4 marionetes muito top. E temos aqui a marionete salamandra. É tipo, ela é a mais forte das marionetes, galera. Temos aqui o modo shenny do Hashirama normalzinho. E temos aqui o Dragão de Madeira. Esse daqui é outro Dragão de Madeira. É mais bonito do que o outro. Eu garanto isso. Mas também é bem top, galera. Vou pegar aqui outros modos pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver mais coisas aqui. Tá, eu acho que esse daqui... Esse daqui, eu não sei. Temos aqui os portões. Vou pegar alguns portões pra mostrar pra vocês. Renegang. Renegang dourado. Opa. Renegang dourado aqui. E eu acho que já tá bom no Renegang dourado, tá? Deixa eu ver esse modo aqui. Eu acho que esse modo aqui não... Ó, esse modo aqui é aquele modo da sombra. Aí tem o nível 2 dele, que você pode controlar mais longe o inimigo. Temos aqui o oitavo portão muito lindo. O primeiro portão, o quarto portão, o quinto portão. Você tá vendo que tem uma diferença do quinto pro primeiro. É quase igual, mas diferente. Temos aqui o Renegang muito lindo. Temos o Renegang azul. O Renegang dourado que tá perfeito. Olha o design disso. Tá muito top, galera. Renegang dourado tá muito top aqui. Esse aqui é o Renegang azul. Deixa eu pegar aqui os outros modos pra mostrar pra vocês. Tem mais coisas ainda. Esse lado aqui tá bem completo. Dá pra ser um guerra fera mesmo, galera. Porque tem muito modo. No começo não tinha tanta coisa, mas o Yago tá cada vez mais adicionando mais coisas. Tá surpreendendo, hein? Tá, deixa eu ver aqui o modo senis. Sétimo portão. Beleza. Temos aqui o primeiro Renegang muito lindo mesmo. Além do cachorro do Kiba, temos aqui os dois sapos que o Naruto e o Jiraius usaram. Aqui o modo serinho da madeira como era que tem sei. O modo serinho dos sapos do Minato. O modo serinho das cobras. O modo serinho dos sapos do Jiraius. E o modo serinho dos sapos do Naruto. Tem até os risquinhos do Naruto. Temos aqui o sétimo portão. Muito lindo. Eu acho muito lindo. Os portões do Yago aqui como ele fez. Tá muito top esses portões, galera. Eu acho que é um dos modos mais bonitos. Um dos portões mais bonitos que eu já vi. Mas tá, vamos ver aqui outros modos aqui pra mostrar pra vocês, galera. Realmente tá muito incrível. Vamos pegar o Susanos agora. Tem bastante Susanos aqui. Tenzingan. E aqui. Deixa eu pegar aí também. Deixa eu pegar esse modo aqui. Tá, beleza. Temos aqui o modo do segundo Hokage. Temos os olhos do Tenzingan. Temos o Tenzingan completo. Que tá muito lindo esse Tenzingan. Eu acho muito bonito. Temos aqui o Suzano do Shizui. Suzano do Sasuke. Suzano do Kakashi. Suzano do Madara. Aqui, ó. Dois espadonas segurando e tal. O braço de água. Ou algo desse tipo que é o nome. Mas é bem top esse modo. Deixa eu pegar aqui os próximos modos pra mostrar pra vocês. Esse daqui são os últimos. Esse daqui é o último. Basicamente, galera. Que é o oitavo portão modo dragão. Eu chamo modo dragão porque ele vira tipo um... Ele libera todo o poder do oitavo portão. Então, galera. Basicamente, esse daqui é o Adam. É um Adam bem simples. Bem complexo. Mas muito top. Vai deixando aquele likezão pra ajudar o canal. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. O link pra download vai tá na descrição do vídeo. Junto com o canal do criador pra vocês estarem abaixando aí, tá, galera? Então, falou, galera. E até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se não for inscrito. E compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou. Galera. Primeiro, vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente, esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai estar gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura. Ok. Já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. E confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. Porque ativa aí a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.